Bom dia, pessoal. Tudo bem? Quem está falando aqui é o professor Veroni. Hoje nós vamos dar continuidade ainda à perspectiva, aquele trabalho anterior. Olha que bacana essa imagem aí. Essa imagem é de um artista chamado Rafael Sanzio. Essa imagem é chamada de... Vamos ver se vocês sabem. Escola de Atenas. Olha a perspectiva que ele usou. Olha que bacana os pontos de fuga. Se encontra bem aqui nesse centro. Olha só. E nós vamos dar continuidade. O nosso ponto de fuga fica aqui. Eu coloquei no centro da folha. Pode ser em outros lugares, mas hoje eu coloquei no centro da folha. E o que quer dizer esse ponto de fuga agora, para a gente entender melhor? Imagine agora, olhando o guarda-roupa, que você está nessa altura aqui da linha do horizonte. Então, o seu olhar está nessa altura aqui. Então, se você fosse uma pessoa, estivesse nesse quarto, ou um fotógrafo, estivesse nesse ambiente, ele estaria nessa direção aqui, nessa altura do olho dele. Ele estaria enxergando o olho aqui. Então, por isso que ele não consegue ver em cima do guarda-roupa. Só que nós vamos fazer uma cômoda aqui, e aí a pessoa vai conseguir enxergar aqui. Porque essa cômoda vai estar mais baixa que a linha do horizonte. Tudo bem? Vamos até lá? Vamos lá. Começando. Então, vamos marcar de novo aqui, ó. Dois centímetros. Do cantinho aqui para cá. Marca um pontinho na linha. Dois centímetros eu fiz daqui para cá, ó. Isso daqui. Aí o que eu vou fazer agora? Vou marcar três centímetros. Para frente aqui, ó. Essa linha tem que estar paralela a essa base. O que você pode fazer também? Você pode vir com a régua. Olha o que eu faço, ó. Eu coloco aqui a régua. E eu vejo se os números estão aqui, estão paralelos às linhas. A margem aqui embaixo, ó. A folha aqui embaixo. Agora eu vou subir a distância de seis centímetros. Ah, mas por que seis? Porque eu defini seis. Certo? Então, paralelo também. Paralelo à lateral. E vou agora de novo três, que eu vou fazer o quê? Um retângulo. Fazer tudo suave, se precisar apagar. Pronto. Fiz o meu retângulo. Certo? Agora eu vou jogar os pontos dele para o ponto de fuga. Então, eu vou todos converger para o ponto de fuga. Tem que estar certinho no ponto de fuga. Os três pontos. Foi esse ponto, esse e esse ponto de fuga. Agora eu vou definir um tamanho dele. Eu vou colocar ele com cinco centímetros. De frente aqui, ó. Então, eu vou marcar na linha de baixo. Cinco centímetros. Não pode ser em outra linha. Marquei ali o pontinho. Esse aqui, então, é o chão da minha conta. Eu vou subir agora a linha aqui, até chegar nessa linha aqui, ó. Então, o diagonal caiu para lá. Então, eu vou subir ele aqui, ó. O que eu faço para você saber que está ficando... Me ajuda muito ver o paralelismo. É essa linha aqui, ó. Essa linha, eu deixo ela paralela à régua. Então, isso aí ajuda muito a fazer uma linha paralela, ó. E agora, que é a parte difícil. Eu vou fazer uma linha paralela a essa. Cuidado, que o seu trabalho pode ficar assim, ó. Está vendo? Isso está errado. Então, cuidado com isso. Vou sair desse pontinho. Deixa eu colocar aqui lá, para se não fizer errado. E vou fazer o quê, ó. Essa linha aqui vai ter que sair paralela à outra linha ali. Então, você tem que cuidar assim, bem de cima mesmo. Tá? E vou pôr o quê, ó. Fiz o meu sódio geométrico. Que é o paralipídico retângulo. Olha ele aqui, legal. Eu vou apagar o que está atrás dele, só para não confundir vocês. Tá? Eu fiz nada mais, nada menos do que o guarda-roupa, só que ele o quê? Mais baixinho. Ok? Agora, eu vou fazer o espaço aqui, vazado. Vou fazer o meu espaço com... Dois centímetros. Esse é um espaço grande, ó. Dois centímetros. Eu tinha feito no outro com um, mas esse espaço aqui, ó. Tá vendo aqui? Esse espaço. Eu tinha feito com um e meio, mas nós vamos fazer com dois. Fica mais fácil para vocês entenderem essa parte aqui do fundo. Então, eu marquei dois. Vou jogar lá para o ponto de fuga, ó. Lá para o ponto de fuga. Então, ficou assim, ó. Eu falo sempre, ó. Não precisa fazer linha até lá. Você vai ter que apagar essa linha. Faça só onde você quer. Só que lembrando que tem que ir para o ponto de fuga. Agora, essa parte aqui, ó. É a parte mais difícil. Então, preste muita atenção. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse pontinho aqui. Eu vou marcar aqui, ó. Não deu aqui dois centímetros. Eu vou marcar dois centímetros daqui para cá. Olha. Eu marquei dois centímetros nesse cantinho aqui. Daqui para cá. Agora, daqui eu vou jogar o ponto de fuga. Olha só. Essa parte é a lateral dele. Então, não dá para ver lá dentro. Olha só. Essa parte é a lateral. Então, eu não vou conseguir ver. Eu quero aqui que ele está vazado. Então, o que eu vou fazer aqui, ó. Essa linha daqui para cá que me interessa. Agora, está vendo esse pontinho aqui, ó. Que ela veio para cá e veio aqui. Encontrou aqui. Esse pontinho, que é a nossa vértice. Eu vou descer ela aqui, ó. Paralela ela para cá. Só que eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma linha só aqui, ó. Paralela, mas só vou pegar aquele cantinho. Olha. Só vai ficar aqui. Só aqui nessa parte de dentro. Até chegar onde? Até chegar na linha que está ainda o ponto de fuga. E agora, esse daqui eu vou ligar esse ponto lá. Olha. Pronto. Eu fiz essa lateral aqui, ó. Agora, eu vou ligar esse pontinho aqui, ó. Tem essa linha. Vou fazer ela aqui. É só passar por cima. Dá para entender que agora está vazado aqui? Ele está aberto? Ok? Então, eu fiz o quê? Eu joguei esse pontinho, ponto de fuga. Esse aqui eu fiz ele paralelo a essa linha. Essa linha aqui, eu só desci ela onde cruzou. Com essa linha aqui, com esse ponto, forma esse vértice aqui, ó. Tá? Vamos lá? Ó. Então, ele cruzou. Esse foi o ponto de fuga. Esse desceu aqui. E esse outro veio aqui, ó. Então, agora, nós vamos fazer a porta. Como que eu acho o centro aqui? O centro, lembrando que a gente vai achar assim, ó. Cruzando. Um X. Certo? E agora, eu vou fazer uma linha paralela aqui, ó. Pronto. Agora, eu vou fazer um puxadorzinho aqui. Vou fazer uma bolinha aqui, ó. Vou fazer ela oval. Não pode ser bolinha. Redondo. Não pode ser um redondo aqui. Ele tem que ser oval. Então, olha só. De frente, um quadrado, você vê um quadrado. Certo? Com o ponto de fuga, o quadrado, você vai ver ele meio... Olha como ficaria. Ele pegou na mão aqui, ó. Certo? É o mesmo quadrado. Só que, em perspectiva, você vê ele diferente. Então, imagina que isso aqui é um círculo, ó. Aqui é um círculo. Aqui também tem um círculo. De frente, em perspectiva, ele fica uma elipse. Fica um oval aqui. Então, essa técnica a gente usa, essa regra a gente usa aqui também. Aqui também. Tá? Bom. Na aula de hoje, então, nós vamos parar por aqui. Tudo bem? Até a próxima aula.